Bom, a questão da recusa dos pacientes da UPA em serem transferidos para outras unidades quando sai a vaga, o que isso acarreta? A gente entende que o paciente, quando a gente oferece uma vaga hospitalar para ele, a gente não está pensando que essa vaga tem que ter uma limitação geográfica. Então, o que a gente pede é que os pacientes tenham a compreensão, tenham a compreensão, o entendimento que naquele hospital que nós selecionamos, junto com a central de regulação de leitos do SUSFAC, esse hospital tem condição de dar a melhor resposta ao agravo para esse paciente. Então, quando o paciente recusa essa ida, na verdade a gente está entendendo que ele está abrindo mão da sua prioridade, da sua condição de internação. E eu não posso manter esse paciente como prioridade, sendo que o outro provavelmente vai aceitar ir para esse município. Então, a gente pede o entendimento da população que a ambulância vai conduzir esse paciente ao hospital, o paciente retornará assim que receberá algo também com o transporte municipal, e que ele receberá nesse local toda a condição das necessidades que o seu problema de saúde está pedindo. Ok, obrigado.